A costureira do silêncio a costurar Onde no cordado vai chegando a minha pau E dançam as estrelas no lugar Onde a matemunha vai vir A costureira vai trazendo a boca do ar É que se mexe no rio Com um beijinho Aquele rio que quer buscar Onde o seu louco está conseguindo Essa ligação nunca a minha maldição É que eu me diga Se tudo bem se ajusta E é problema a nossa vida A preção, toda a preção vai custar Não há dinheiro que eu tive que comprar Diga, senhora, se o preço irá fora A mulher que possa me pagar A que toda a vida que eu vou A costureira do silêncio a costurar A gente imprecisa A que toda a vida que eu consigo É que eu vou A costureira do silêncio a costurar Ajuda o silêncio a costurar E eu sou a costurar E eu sou a costurar A custureira do silêncio a costurar Obrigado.